e de vou pegar outro clube então eu vou ver o clube aqui a já se o breda para os caras e meu time é bem limitado né é bom mas mesmo figueirense tático enense náutico esse time aí não me interessa vou fazer o seguinte pessoal vou renovar um ano só mesmo pronto renovei a melhor coisa de uma camisa aqui ó o número de camisa não posso ainda vamos lá e renovei para pegar ritmo aqui ficar mais famoso entendeu vai renover a beleza jogo treino vou jogar beleza patô agora vou enfrentar o tal de monte beliard sou show monte beliard nunca ouvi falar desse time mas como eu não conheço muito time francês nem da primeira e nem da segunda coisa só os mais conhecidos né leon psg marceli e esses daí santi tn então vamos lá o português você achou dançou não vai me ter nunca mais se é quando virar melhor do mundo e eu quero te falar olá silvia é um imenso prazer tá aqui contigo vamos torcer para um bom jogo de futebol o que vamos lá um bom domínio e Rafaela Rúquio a bola Não cheguei E agora Olha o contra-ataque Peraí Nossa, olha o gol que o cara me perde A skin queda, certo? Ele e o gol O cara chutou pra fora Boa bola Tá jogando a back Isso é bom, isso é muito bom Recebeu e levantou a cabeça Bola, faz o gol Nossa Como o cara perdeu esse gol? Esse aqui, ela é ruim Oh, que pena Que o Pato me jogou Se levantar a Moringa Antes de passar a bola Não vai fazer besteira Quer apostar? Já vamos chegando Aos 30 minutos de jogo Olha por aqui Olha por aqui Uma grande chance Pelas portas É mais fácil Aproveita o cruzamento Do meio da rua Cacete Falta hein, o juizão Hum, o cara é bom Cantê Será que o Cantê Cantê? Se for, por isso que eu não consigo dribar o cara O primeiro tempo do jogo O Cantê francês real mesmo Ferrou O goleiro adversário foi muito bem Mas a equipe foi ainda melhor É só manter o pico Pra chegar no topo O cara tinha uma banana É isso mesmo? Aqui, tudo como começou Fez o passe por entre os zagueiros Olha que goleirão Que maravilha Bela jogada Mesmo com a marcação em cima Ele conseguiu se virar Tá moscando aí Nossa Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa Ah, peguei errado Pode perder uma chance assim Hum Eu pensei que tava impedida Alguém encosta Vem aqui Tem que bater o lateral pra alguém Se não é liberdade presente Se for o Cantê Cantê Por isso que eu não consigo driblar ele Nem nada O cara joga muito Carlão Carlão Lembrei do perrengue Que graça, bonitão Que graça Ai, caramba Boleiro cagado, hein Cadê o meio da defesa Cruz Nossa, isso nem falta não, né Olha o Carlão É de novo É do Carlão, mano Isso é presente No pé do adversário Nossa, mano Como que o cara tirou essa bola Que grande chance Inacreditável Contra-Atacar Contra-Atacar É, o pessoal sabe o gol da criança Faz o gol, cara Faz o gol Dá um lance Dá vantagem, né Fazer o gol, mano Eu ia fazer o gol Cara, essa área é sua Puta merda Esse goleiro é cagado, hein Acerte que goleiro cagado, mano Agora a cozinha tá legal Que goleiro cagadérrimos, mano Vai passar mal assim na casa do chapéu Ah, vai te catar, mano Que isso, vai a merda Esses caras não jogaram nada Esse aí pode ter sido o gol da vitória É isso aí Um presente merecido pro time Que não quis saber segurar empate Fala sério Esses caras não jogaram nada Esse sim Me lembrou os gols de antigamente Que beleza de toque de bola Eles vieram tocando a bola A defesa batendo palmas Pra adversário até o golaço O que que é isso Eles estão ganhando Será que a mão sabe com você Faz o gol aí, ó Maluco, viu o cacete Skin Keller Um bosta É louco, mano Que que é isso Ai, caramba Era bom demais pra ser verdade, né Agora Mas eu tô em décima primeira Olha assim Quem quer Ela é ruim demais Os caras não jogaram nada Nada, nada, nada E o cara ganhou ainda Inacreditável Então vamos lá Mais uma partida aqui Subir um ponto aqui Não tem o ponto ainda Então vamos lá Vamos ver se eu tiro a zika Que tá difícil, hein Falta esse rodolinho Que você me ajuda Os goleiros estão catando tudo Eu nunca vi igual Uma Inacreditável Aquela defesa Então vamos lá Duas derrotas consecutivas Vai ser um prazer Trabalhar contigo E não merecia perder Ambas Falta o pital Bom domínio Ah, mano Toca certo Beleza Sai Pitou Ô, Bonitão Põe capricho no passe, Bonitão Põe capricho no passe Nossa Pode dar amarelo Ô, Bonitão Não precisava fazer a safada Que isso Vai tomar um cartão amarelo de droga Olha esse ônibus Sádio tira a zika É a primeira chance de bola parada hoje É um lance cada vez mais decisivo Não Os goleiros estão impossíveis Olha isso que eu queria fazer Era outra coisa Ele enfiou a bota lá de longe Tá certo Tem que arriscar mesmo Nossa, velho O que que é isso Isso não é falta Eu ia fazer o gol O cara me quebrou Belíssima chegada da defesa Putacar Putacar Esticou a porta pra guardar Estão faltando Nossa Mala Que nem toca a bola Putacar Sinamari Yaha Tirou Estou esperto Não caiu no meu drible Vai, 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 vai Espeitou 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 Era pra estar expulso Se o juiz não fosse caseiro Pode avançar Segura, segura, segura Tá merda Não foi gol Segurou, segurou Segurou e partiu pra cima Como não foi gol Os goleiros estão pegando até pensamento agora O que que é isso Quando o adversário dá mole O time não consegue fazer nada Parece que tem um manual de expulsões Só pode jogar assim Não caso O futebol não é isso O empate está maravilhoso Pra eles até agora Não jogaram nada Nossa, cara Pode brincar Toca certo Acho que esse pitou Vai ser expulso logo Logo Nossa, joguera Parece que ele é um antigo jogador Chamado Emerson Só quebrava Cruzamento para o segundo pau Preto corte Olha esse cruzamento Ele vai direto ali no segundo pau Hum Concre Tras de Robê Pitou Quinze minutos do segundo tempo Boa bola O tacar Vai o tacar Olha a chance Para um belo cruzamento Lá vai ela Mais uma vez Para fora Que merda Não Nossa, o juiz não dá falta O juiz ladrão Vai perceber que a zaga do meu time é fraca É bem fraca Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo A zaga é o pior do meu time O resto é bom Mas a zaga Isso aí é louco Horrível É por isso que ela está no meio da tabela Nossa, olha a bola que pegou, cara Olha que zaga ruim Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa No final do jogo Os caras sempre vão para cima do meu time E conseguem o gol Jogou no pagode Chegamos aos 40 minutos da etapa final Achou que você é toda a vida Essa foi que pinta de gol Tá difícil Puta merda Que goleiro desgraçado, velho Pegando tudo Ah, mano Os caras não tocam a bola, velho Pra puta Pra doendo ou pra toa Vou mais um aqui Zero a zero Zero a zero Um aqui Uma segunda Um aqui E assim